Nas profundezas da floresta tropical brasileira, uma civilização existiu há milhares de anos que era tão avançada em construção e exploração a ponto de não conseguirmos nem chegar à área em que prosperou hoje em dia. É estranho pensar nisso, literalmente não conseguimos mais encontrar esse lugar, mas ele está lá, sim. Em 1753, um manuscrito foi publicado no Rio de Janeiro descrevendo como um grupo de exploradores. Encontrou uma magnífica cidade de pedra no meio da floresta tropical. O documento é chamado de Manuscrito V12 e tem servido como um guia de referência através das gerações na busca pela cidade perdida. Espere só até ouvir isso. O Manuscrito V12 conta uma história magnífica de uma cidade perdida na Amazônia. Ele detalha vastas ruas de concreto, estradas e casas. Ela conta como o design da cidade era no estilo grego antigo e como as marcações eram em hieróglifos que os exploradores não conseguiam decifrar. É surpreendente pensar que uma civilização prosperou aqui no passado antigo. Eles eram obviamente trabalhadores qualificados e vieram de um longo período de tempo. Mas o que poderia ter acontecido com eles é um mistério total. Mas uma força-tarefa grega e egípcia poderia realmente ter chegado a esta região? Esta é uma área do nosso planeta que é além do vasto e lutamos hoje em dia para compreender a escala da Amazônia. Completamente devoradas pela selva ao longo de milênios, as casas da cidade, todas extremamente bem decoradas, estavam abandonadas há muito tempo e não tinham objetos de mobília em seu interior. As descrições da cidade têm uma característica de diferentes civilizações dos tempos antigos, especialmente grega e romana. Embora também contenha detalhes não identificados ou sem associação, o autor do manuscrito observa que todas as casas da cidade, por sua regularidade e simetria, pareciam uma só. Como se fossem de um único dono, o que significa que todas estavam conectadas por portas, como se fossem um enorme complexo. O texto enigmático do manuscrito é completado com detalhes curiosos, como a documentação da descoberta de uma bolsa de moedas de ouro com a silhueta de um arqueiro e uma coroa. Ou a reprodução de hieróglifos copiados de vários cantos da cidade, que alguns dizem ter uma semelhança incrível com as letras gregas e fenícias. Um dos exploradores mais famosos a partir em busca da cidade perdida foi o coronel Percy Harrison Fawcett, que, junto com seu filho Jack Fawcett e Riley Remell, entrou na selva amazônica em busca de uma cidade perdida. Fawcett, que já estava extremamente interessado nos rumores espalhados pelos índios locais sobre cidades perdidas localizadas em partes desconhecidas da Amazônia, depois de ler o manuscrito 512 para si mesmo, foi o suficiente para convencê-lo de que as histórias eram verdadeiras. Fawcett não acreditava que foram os nativos que ergueram a cidade perdida, mas uma civilização europeia perdida. Acreditasse que ele chegou à cidade em uma exploração anterior, mas não está claro se ele ou seu filho chegaram na segunda tentativa. Tempo. Eles nunca mais foram vistos. O manuscrito agora se refere à cidade perdida que no século XXI chamamos de Zenosso Facínio continua a crescer à medida que aprendemos sobre o passado antigo e a história perdida da humanidade. Lentamente, mas seguramente, as evidências estão se reunindo e o que antes considerávamos nada mais que um mito está se revelando, na verdade, relatos precisos da história perdida de nossa civilização. O que vocês acham de The Lost City? Comente abaixo e obrigado por assistir.